Alguns agricultores canadianos defendem que as mudanças de incentivo federal anunciado como um método para reduzir o impacto do aumento da taxa de inclusão de ganhos de capital, ou mais valias como são designados na gíria popular, não são suficientes. Os agricultores pediram à Orwa que retorne a taxa de inclusão para o valor que era antes da mudança deste ano. A 12 de agosto, o Departamento de Finanças forneceu mais detalhes sobre o incentivo aos empregadores canadianos, anunciado pela primeira vez em abril, com declaração de redução da taxa de inclusão de ganhos de capital pela metade, para 33%, até um limite de US$ 2 milhões, até que fosse totalmente implementado em 2034. A nova mudança antecipou isso para 2029, com aumentos incrementais de US$ 400 mil a partir de 2025. O incentivo também permitia que apenas fundadores de empresas fossem elegíveis, mas isso foi removido e a exigência de deter 10% ou mais das ações foi reduzida para 5%. Sob estas mudanças de Orwa, a taxa de inclusão sobre ganhos de capital tributáveis aumentou de 50% para 67% para indivíduos que realizam mais de US$ 250 mil desses ganhos anualmente. No entanto, esse mesmo aumento também se aplicará a todos os ganhos feitos por corporações e muitos trusts. Kyle Larkin, diretor-executivo da Grain Growers of Canada, referiu que a medida não deverá ter longevidade, apenas beneficiando alguns agricultores, permanecendo a maioria sem benefício e ainda com aumento dos seus impostos. Com muitas quintas incorporadas no Canadá, os produtores de grãos do Canadá dizem que, embora a residência principal do fazendeiro não enfrente o imposto sobre ganhos de capital nas vendas, eles ainda enfrentarão aquela taxa de 67% sobre todas as mais-valias obtidas com a venda de terras agrícolas. John Hawake, vice-presidente de tributação da Shertered Professional Accountants of Canada, afirma que as mudanças na isenção de ganhos de capital vitalícios são um ajuste a um programa implementado para mitigar o efeito do aumento dos ganhos de capital. Ele disse que a principal mudança é que mais agricultores e pescadores podem inscrever-se no programa, alterando os requisitos anteriores de ter ações em uma empresa, uma vez que nem todos têm. Algumas organizações, como a Federação Canadiana de Empresas Independentes, referiram satisfação com as mudanças, nomeadamente a de inclusão de agricultores e pescadores com negócios particulares, mas criticaram que nem todos os empreendedores foram incluídos, como os donos de restaurantes ou elementos do setor artístico.